Paz do Senhor Jesus! Aleluia! Eu vim a mostrar aqui hoje a vocês o pé de seringuela. Olha gente, pé de seringuela. Ontem eu gravei um vídeo, né? Aqui no meio do pé de seringuela. Mas foi para trazer uma palavra de Deus. E hoje eu quero mostrar o pé de seringuela. Já, já vou recolher o fruto para fazer um suco. Vocês gostam do suco de seringuela? É bom demais, né gente? Vou mostrar outras frutas que nós estamos tendo aqui. Quem conhece essa fruta, gente? Graviola. Está vendo? Graviola. Glória a Deus! As graviola, ó. Só que ainda estão pequenas. Está vendo? Mas é boa demais a graviola. Quem gosta de graviola? O suco dela é uma delícia também, né? Vocês conhecem esse fruto, gente? Eu conheço como fruta pão. Eu não sei se também é pinha. Vocês conhecem essa fruta? Será que é fruta pão, gente? Vocês já ouviram falar? Me fala aí se é fruta pão ou se é pinha. Me diz aí que eu não conheço muito bem não, tá? Gente, ao pé de acerola. Fazer um suco. Quem gosta do suco de acerola com leite? É uma delícia. Você já experimenta tomar suco, beber suco de acerola com leite? Gente, experimente fazer. Eu faço com leite em pó. É uma delícia, gente. Uma delícia. Experimente. Você verá se você vai gostar ou não. Acerola com leite em pó. De sua preferência. Leite em pó, leite líquido. Importante que você experimente. Como é uma delícia. O pé de tangerina, conhecido como mexerica. Estamos tendo aqui muitas mexerica, mas ainda estão verdes. Essa daqui está ficando já um pouco meio amarelada. Daqui uns três a quatro dias, eu acho que já dá para aproveitar ela. Muito bom, né, gente? Ah, gente. Estamos tendo manga também, ó. Manga espada. Quem conhece? Manga espada. Só que ainda está verde. Mas está aqui. Deixa eu te mostrar uma mais perto. Uma mais perto. Aqui está. Espera aí, gente. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, ó. Manga espada. Uma delícia, gente. Não é bom? Manga. Ótimo. E está começando a ter novamente aqui goiaba, gente. Goiaba. Está vendo? O fruto já nascendo. Aqui, ó. Ó, goiaba, gente. Também é bom o suco da goiaba com leite. Ai, meu Deus. Eu amo, gente. Eu fazia geladinho, din-din, como vocês conhecem aí. Com leite, leite condensado. Ficava uma delícia. E é isso aí, meus amados. Hoje eu só trouxe esse vídeo pra vocês. Pra vocês verem um pouquinho do que Deus faz por nós, né? A gente, às vezes, reclama demais. Mas o que Deus nos dá é gratificante pra nossas vidas, né? Temos que dar glória a Deus por tudo. Por tudo que Ele nos concede. Deus sabe o que faz por nós, né? E, às vezes, a gente reclamamos demais. O que Deus nos dá é bem-vindo. Tudo Deus faz conforme a sua vontade. Então, nós temos aqui, já recolhemos alguns frutos, já aproveitamos, né? E Deus nos deu o privilégio. Já tivemos bananas também. Já tivemos vários frutos aqui. Jaca, né? Mas, graças a Deus, aqui nós temos esses frutos ainda. Que é a seringuela, a mexerica, a acerola, a graviola, as manga. E também, não sei se é fruta pão ou se é pinha. Vocês me informam aí. Se vocês gostarem desse vídeo que eu trouxe hoje, comente lá, gente. Dê seu like. Amém? Espero que vocês gostem. A natureza de Deus é maravilhosa em nossas vidas, né? Então, temos que dar graças a Deus por tudo. Nós tivemos também caju, mas o caju já acabou. Tivemos abacates, que também os abacates já se foram. Mas, a gente aproveitamos, fizemos vitaminas de abacate. É uma delícia também. Aproveitamos e fazemos também hidratação para cabelo de abacate. Um abenço. Graças a Deus por tudo, né, gente? Então, fiquem com Deus aí. Se vocês gostaram, deixe lá seu like. Comente lá. Tá? Já vai... Já vai estar nos ajudando. Que Deus abençoe. Tchau. Meus amados, aqui para finalizar meu vídeo, eu acabei de tirar do pé as acerolas e as seringuelas. As seringuelas você pode fazer um suco, saborear do jeito que você quiser, não é verdade? E as acerolas, você faz aquele suquinho muito gostoso. E também é vitamina, né? E é isso aí, meus amados. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau. 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 Tchau.